É que a gente tá estudando lá na frente, hein? Lá na Revolução Francesa. Tá bom que vocês já chegam já preparados. Ou algo parecido com isso. Deixa eu achar aqui o negócio. Pronto, agora sou o rosto. Tá falando de a galera que foi decapitada. Que triste. Na Revolução Francesa? Aham, que triste. Não, eu ainda vou descobrir por que o filósofo quente vai ser que é importante. Ninguém fala sobre ele. Eu não vou perguntar quem é essa pessoa não, porque eu vou me arrepender. Tenho certeza. Ah não, todo mundo fala mal dele. Ninguém não, ninguém fala mal, ninguém fala dele. Só tem a fosa dele no livro, só isso. Tenho certeza que eu vou me arrepender. de perguntar de quem você está se referindo. Olha, alguém tá pesquisando no Google. Sobre o iluminismo. Sobre os anos das luzes. Vamos no ano das luzes. É, eu gosto dessa matéria. Todo mundo participou. O quente, só tem a foto dele escrito. Esse aqui é o Manoel Quente. Esse aqui é. Ah, antes de escrever, tô ligado, você tá falando. O quente. Rapaz, o quente. É quente, vai nós. É quente. Tranquilo, porque ele é alemão. O quente, ele participou do iluminismo, mas ele não tá metido na Revolução Francesa, não. Porque ele era alemão. O cara não participou. Ele é alemão. O caô foi na França. Entendeu? Ah, lembrando, você não faz parte da França. Tudo na França. Aí é outra pergunta. O Kant, cara, ele é um dos maiores filósofos da história da humanidade. Ele é brabo demais. Ele conseguiu com as ideias dele. É, ele conseguiu com as ideias dele resolver um problema lá da filosofia, sobre se o conhecimento vinha da razão ou se vinha dos sentidos. Então, o cara é brabo. Mas, para falar do Kant aqui, a gente ia ficar a aula inteira. E, talvez, mais uma aula, porque, digamos que o sujeito não é uma coisa que você entenda assim, não. Mas, quando você chegar lá em filosofia, para falar especificamente do Kant, o camarada era realmente muito importante. Bom, coloquei o nosso material lá na sala de aula do preparatório. Eu tinha colocado em outro lugar, onde tem os vídeos. Agora, acabei de passar o material para partes que não são devídos. Então, já está lá. Materiais de história, de Cabral ao Nordeste holandês. Foi tudo que a gente viu até hoje. E eu já vou passar para vocês um outro material. Vou aproveitar que a galera está entrando ainda. Enfim. Não chegou? Mas, é outro material que a gente vai usar... Um pouquinho. Se não se eu falar... Escrevi ao mesmo tempo, é complicado. Que é sobre uma próxima matéria nossa, que é sobre o Brasil na década do ouro. Não estou falando que vou falar disso em seguida. Estou falando que o material já está aqui disponível. Então, já vou mandar para vocês, porque não faz sentido eu ficar aprendendo material com ele... Aqui na minha frente. E não está mais na minha frente. O que é que foi ele? Professor. Oi, fala comigo. Pode comparar Filipe II com o Kant? Filipe II. O Kant era um filósofo e o negócio dele era pensar. Ele era um intelectual. Filipe II era um rei. Então, quer dizer, a importância que o Kant tem é para o domínio da filosofia, na questão do pensamento. Ele vai discutir sobre o conhecimento humano, o que é ciência, o que você pode estudar e o que você não pode estudar. Filipe II vai invadir Portugal e vai dominar Portugal. Então, cada um do seu jeito tem a sua importância. Mas o Kant já era um outro papo. O Kant é depois. O Kant é depois. É. O Kant é depois. Então, eles não se conheceram, certamente. Eu queria muito que um brasileiro virasse rei de Portugal. Só para Portugal virar colônia. Só para um ano, só para um dia. Só para a realidade colônia. Não, mas fica tranquilo que durante bastante tempo na história do Brasil, o Brasil esteve mais forte que Portugal. E chegando, inclusive, a família real portuguesa vir morar no Brasil. Não, só para chamar de colônia Portugal. Se é colônia, então é o Brasil. Oficialmente não foi colônia, mas extraoficialmente Portugal dependeu muito do Brasil. Agora, eu estou curioso com uma coisa. São duas e seis. Estou vendo aqui uma, duas, três. Perdi as contas. Nem dez câmeras. Nem dez câmeras ligadas. Cadê o resto do pessoal? Dez pessoas. Contou tudo com você. Não estou compreendendo. Cadê? Muito bem, Luísa. Muito obrigado. Ítalo. Cadê? Não estou compreendendo, senhores. O tempo vai passando. Muito bem, Maria Alice. O tempo vai passando e vocês vão desligando, vão esquecendo. Tem que ligar. Muito obrigado, Manoela, Arthur, João Vítor, Sara. Tem que ligar, meu jovem. A vida é assim. Meu computador já travou de tudo. Manoela, Jennifer. Não, trava e depois volta ao normal. Fiquem tranquilos. Agora sim, parece que eu estou falando com as paredes. Parece que não tem ninguém. Doideira. Já estou doente já. É uma cara toda inchada de alergia. Já tomei um antialérgico. Eu estou como? Meio, caraca, que sono. Me enchendo de café. Sem ninguém aparecendo, vai ser um desastre. Agora que eu já reclamei, que é uma atividade que eu faço com frequência e me deixa muito feliz, nós vamos começar na aula fazendo aquela nossa revisão para os desesperados, para os que faltaram, para os que não entenderam, para a gente falar do Brasil holandês, que é uma parte relevante da nossa matéria. Inclusive, não sei se interessa para vocês, mas já estou falando aí porque fiquei sabendo e não custa nada comentar. As inscrições para EPICAR estão abertas. EPICAR é o ensino médio, mas a partir do Itavano já pode fazer. A escola já aprendi. Deixa eu mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu projetar aqui e mostrar. Então, é aquele tipo de coisa. Ah, quero fazer alguma coisa na área militar. Deixa eu ver um exemplo. E aí você já começa desde cedo fazendo as provas. Um monte de gente manda o chat. Deixa eu ver aqui. Isis. Boa tarde aí, galera do chat. Desculpa, eu não respondi vocês. Wagner, Juliana, Rian, Maria Vitória, Thaís. Boa tarde para todos vocês e todas vocês. Isis, desliga a câmera. Se ela vai, vocês desliga e viram que segue. Tá bom? EPICAR. Tá bom? Então, só caso vocês tenham interesse aí. Tem gente que eu sei que está fazendo aí concursos para a área militar. Então, as inscrições estão abertas. É para o terceiro ano, porém, é sempre interessante a gente ir fazendo as provas para saber se é isso que a gente quer. A prova vai ser online? Cara, eu não tenho maiores informações, mas eu duvido muito. Duvido muito que seja online. Também. É quase impossível, né? Então, está aí, está a dica, caso alguém tenha interesse. Está dito. Agora, voltando aqui para o que interessa. Gente, nas últimas aulas eu estava falando sobre a colonização do Brasil, sobre o processo de ocupação do território brasileiro, comentei várias vezes sobre as capitanias hereditárias, comentei também sobre o governo geral, sobre as principais medidas no governo geral, como isso se desenrolava, perdão. Falei sobre a extração do pau-Brasil, falei porque Portugal escolheu a plantação de cana-de-açúcar no território brasileiro. Até que, na última aula, eu comentei sobre a União Ibérica, falei com vocês, a União Ibérica é um assunto que causa alguma dificuldade. Vocês falaram para mim que foi tranquilo, que vocês entenderam mais ou menos a União Ibérica. Vou repetir o que foi rapidinho para depois falar no Nordeste holandês. Preste atenção em todo esse caô aqui, por favor. Minha voz está mais baixa, claro, estou falando mais lento, porque estou doente, dá para ver, estou igual um zumbi, todo branco, amarelado, sei lá que coisa bizarra é essa que está na minha cara, Jesus Cristo. Mas estamos aí. Gente, a União Ibérica foi o período de 1580 até 1640, onde o rei da Espanha dominou também Portugal. Isso está claro para todo mundo, certo? Beleza? Vocês entenderam. Felipe II. Exatamente, o tal do Felipe II. Por que diabos esse homem invadiu Portugal? Porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi para uma guerra lá no Marrocos, desapareceu lá. O homem sumiu, ele não tinha herdeiro. Quem assumiu o governo foi o cardeal do Henrique, que já era um homem idoso. O cardeal do Henrique durou dois anos no governo, morreu. E aí o Felipe II invadiu Portugal e tomou as terras portuguesas. Fazenda Tal da União Ibérica. Ô, professor, tem que lembrar esse nome desse cara aí, o Alcalce? Não vou falar, não vou gastar minha saliva para falar esse nome, é difícil. Mas tem que gravar. o lugar da guerra. O cara que desapareceu da guerra, dá para lembrar. É bom saber, meu. Mas quem entrou no lugar dele antes do rei... Ah, cardeal do Henrique, que você quer saber? É, grava. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas olha só, o Dom Sebastião e o Felipe II, pelo amor de Deus, tem que saber. cardeal do Henrique. Alguém levantou a mão aí, eu não vi. Quem foi? Quem levantou para te falar? Foi eu. E o quem? Ria. É que a Thaís fez uma pergunta no chat. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu ver o que a Thaís me perguntou. Bom dia. Minha internet tinha andado a uma caída. A inscrição do Epicar faz por onde? Você tem que procurar mais informações no site, Thaís. Mas é tudo... As inscrições todas, tudo isso é online. A questão da prova é que eu não parei para ver exatamente como vai ser. Posso dar uma olhada no outro colégio que eu trabalho? Que é a preparatória militar apenas. Lá eles têm tabela, têm tudo anotado. Aí eu posso trazer para vocês. Vocês podem perguntar se quiserem anotizar, não tem problema. Aí eu trago. De cabeça eu não sei realmente essas informações, tá? Mas eu posso passar, se vocês me derem tempinho, para dar uma pesquisada. Por isso, eu posso passar aqui rapidinho? Posso anotar só uma linha do tempo aqui rapidinho do Dom João e do Dom Henrique por Felipe II, né? Pode, fica à vontade aí. Enquanto isso, eu vou relembrando a outra matéria aí. Perdão, a aula passada para quem não viu, para quem se esqueceu. Vou tentar eu estar anotando aí a linha do tempo. Então, galera, o Felipe II invadiu. E o que isso tem de importante para a gente? Bom, isso tem a ver com a história do Brasil. E por quê? Porque, como nós sabemos, o Nordeste brasileiro, ele era patrocinado pelo dinheiro dos holandeses. Ficou claro isso para vocês? A capitania de Pernambuco, quem patrocinava os holandeses? Cara, isso aí tem que ficar claro. Porque, assim, isso é matéria constante de prova de Brasil colonial. É uma coisa até estranha, né? Porque, pô, você sabe, tem português, mas, pô, holandês, o que o holandês veio fazer aqui? Então, quando eu comecei o estudar da história, eu aprendi isso no ensino fundamental, nem vi isso no médio. Eu entrei na faculdade, Brasil holandês, eu nunca vi isso. Nunca ouvi falar desse negócio. Então, acho que é um negócio que a gente não ouve falar muito, mas é importante, tá, Caio? Então, os holandeses patrocinavam açúcar no Nordeste, principalmente Pernambuco. Quando o Felipe II domina Portugal, logicamente, o Brasil, de alguma maneira, fica ligado à Espanha. E, ao mesmo momento, no mesmo tempo, os holandeses estavam fazendo uma guerra de independência contra os espanhóis, porque os holandeses faziam parte do império ali do Felipe II. Fim da história. Felipe II. tenta proibir os holandeses de fazer comércio com o Brasil. Os holandeses perceberam que, se não fizesse comércio com o Brasil, tomaria um prejuízo danado e resolvem invadir o Nordeste brasileiro, começando o período das invasões holandesas. Beleza. Passar para o próximo... Fiz de bola. Fiz de bola. Beleza, galera? Então, qual foi esse período das invasões holandesas que foi a época em que a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro para participar do comércio de açúcar que tinha sido proibido pelo Felipe II, rei da Espanha. Proibido por quê? Porque os holandeses estavam fazendo uma guerra de independência contra o Império Espanhol. Essa é a primeira parte. Eu já falei disso, estou só revisando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Está bom. Vocês são maravilhosos. Quanta gente esperta. Muito bem, gente. Fico muito feliz quando as coisas são assim. Invasões holandesas. Holandeses vêm. Quem é responsável por organizar um exército para invadir o Brasil é a UIC. UIC é uma empresa. Está bom? A Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. UIC. Vou botar no chat. UIC. Ou seja, o Brasil era chamado pelos holandeses de Índias. Das Índias. Por que as Índias, gente? As Índias Ocidentais. Perdão. Você tem a Índia mesmo, lá no centro. Os holandeses chamavam o Brasil de Índias Ocidentais e chamavam a Oceania ali, a Austrália, aquela galera de Índias Orientais. Quer dizer, Holanda era Europa, hoje era tudo Índia. Era tudo lugar que eles poderiam explorar para vocês verem como eles se importam muito com o nosso território. Mesmo que a maneira a UIC se organiza com o objetivo de invadir o Nordeste Brasileiro para participar do comércio de açúcar. Essa primeira invasão, gente, ela se dá pela Bahia em 1623 e 1625. Dois anos de conflitos. De fato, os holandeses conseguem entrar na Bahia, só que eles são expulsos pelos moradores ali da Bahia. Não é o exército de Portugal, gente. O exército de Portugal está enfraquecido porque Portugal está sendo dominada por quem, gente? Quem Portugal está sendo dominada? Espanha. Espanha. Isso aí. Felipe II. Felipe II. Melhor ainda. Espanha, Felipe II. Ou seja, Portugal não tem exército para andar para cá para defender a Bahia dos portugueses. Perdão, dos holandeses. Então, quem é que, no fim das contas, se organiza para expulsar os holandeses são os próprios portugueses residentes da Bahia com a liderança do bispo Dom Marcos Teixeira, um bispo, um membro da igreja. E aí vem uma questão muito curiosa sobre as invasões holandesas. Os portugueses, gente, eles são católicos. Os holandeses, eles são protestantes ou judeus. São religiões diferentes, tá? São religiões diferentes. E os católicos do Brasil, quando eles perceberam os holandeses invadindo, eles estavam com medo de duas coisas. Uma, questão financeira. Os senhores de engenho, vocês se lembram o que são os senhores de engenho, gente? Vocês lembram o que são? Dono de terra de Cis Maria. Dono de terra de Cis Maria, não. É dono do quê? De engenho. Dono do engenho, isso. O senhor do engenho é dono do engenho. Isso aí. Não entendi, não. Claro que o engenho fica em cima da terra, não fica voando por aí. Mas o senhor do engenho é o dono do engenho, tá? Não se esqueçam disso. Muito bem. Gente, vamos dar um exemplo aqui qualquer de alguém que eu vou ver aqui aleatoriamente, que eu nunca vi na câmera, pelo menos eu não me lembro. Laís, eu já vi, já. Mas acho que as Manuelas eu nunca vi. Ouvi só uma vez. Não, a Manuela apareceu na última... Já me viu. É. Vi assim, Oi, sou a Manuela. Aí depois sumiu. Agora a Manuela Soares nunca apareceu, né, a Manuela Soares? Já. Já? Já apareceu sim. É? Mas vou falar com ela do mesmo jeito. Manuela, pensa comigo. Você é uma senhora de engenho. Vou mandar um exemplo porque só podia homem. Então no meu exemplo você vai ser o Manuel. Um nome bem português, né? Então você, Manuel, tá lá no Brasil Colônia cuidando do seu engenho. Muito bem. Você não tem dinheiro. Os holandeses estão emprestando dinheiro pra você. significa que você tá devendo muita grana pros holandeses. E você tá sabendo que os holandeses pretendem invadir o Brasil e vão ficar no território de seu engenho. O que que tu vai fazer? Vou sair dali? Vai sair, vai largar seu engenho ali? Ali que deixa você rica? Não vai sair, né? O que que você vai fazer? Sair é uma missão ruim. me preparar pra guerra? Vai se preparar pra guerra. Ela vai se desesperar. Essa é a verdade. Com certeza. Por que que ela vai se desesperar? Porque ela sabe que o exército português não tem, tá dominado lá pelos espanhóis. Então ela com outros senhores de engenho vão começar a se preparar, né? Pra qualquer invasão dos holandeses. Por quê? Então os holandeses invadem a Bahia, são expulsos, como eu já falei. E aí eles organizam, gente, uma tropa de 70 navios. É muito navio. Pra invadir o Nordeste brasileiro. Os portugueses estão sabendo. E aí os senhores de engenho que estão devendo rios de dinheiro pros holandeses, tipo aí, no meu exemplo, o Manuel, eles começam a pensar, caraca, olha só, vamos juntar uma galera pra se defender dos holandeses. Porque se eles invadirem, eu vou ter que pagar tudo e eu não tenho dinheiro. Beleza, Jennifer. E além disso, qual que é a grande questão? O Manuel, do meu exemplo, ele é católico. Os holandeses não são católicos. Então além da questão da grana, tem a própria questão da religião. O Manuel tá morrendo de medo dos holandeses proibirem o catolicismo se eles invadirem. Então os portugueses, eles têm bons motivos para impedir a invasão dos holandeses. O exército português não pode fazer nada, o exército espanhol não tá nem aí pra isso. Tá nem aí pra... Brasil, se vira, não tá nem aí. Quando os holandeses chegam com 70 navios e começam ali a cercar a capitania de Pernambuco, começam a ficar ali na região do Nordeste, quem é que vai lutar contra os holandeses? Os senhores de engenhos, aliados com membros da igreja, aliados com escravos, aliados com ex-escravos, aliados com indígenas. E ninguém quer que os holandeses invadam. Ninguém quer. O holandês é um elemento estrangeiro, gente. O holandês não fala nem português. O holandês é o cara que vai vir aqui no Brasil e confiscar os bens dos senhores de engenho, vão tomar tudo. Era assim que os portugueses pensavam, tá? Eles pensavam tanto assim que houve no Brasil uma série de conflitos justamente para tentar impedir a invasão dos holandeses, mas depois de aproximadamente cinco anos de cerco os holandeses conseguem invadir o Nordeste Brasileiro. Então, não foi fácil. Demorou bastante. E tem uma coisa a mais, mais uma curiosidade. Ali nas tropas de defesa dos portugueses, existia um homem chamado Domingos Calabaco. Deixa eu ver se eu botei o nome dele aqui para grifar. Coloquei. Olha... O Domingos Calabá, ele fazia parte das tropas de defesa, ele sabia mais ou menos como era, como os portugueses, como é que o exército, o exército em trás, por exemplo, que era o exército oficial, se defendia. Só que, assim, contam as histórias que o Domingos Calabá já estava meio de incomodado, vai, com a guerra, quanto tempo que ela estava demorando, né? Uma guerra muito custosa. E, mais do que isso, o Domingos Calabá pensou, caraca, eu estou lutando do lado dos portugueses, mas se essa região aqui produz açúcar, não é graças aos portugueses, é graças aos holandeses. Então, que sentido faz eu lutar do lado dos portugueses se o rei de Portugal nunca moveu um dedo para nos ajudar. Entendem a lógica? Ou não? Eu queria dizer que eu não entendi. Tá, alguém não... Maria Alice não entendeu. Maria Alice, uma coisa muito simples. Vamos supor que está lá o conflito. Os holandeses versus os holandeses tentando entrar em Pernambuco, certo? Isso você compreendeu. Cinco anos de defesa. O Domingos Calabá, ele está olhando aqui, ele está pensando, caraca, eu estou lutando contra os holandeses, por quê? Foram os holandeses que prestaram dinheiro para plantar cana. O rei de Portugal nunca deu um centavo para o Nordeste para plantar cana. O rei de Portugal nunca ajudou nenhum senhor de engenho aqui na região. O rei de Portugal nunca moveu uma palha para algum tipo de modernização, urbanização, incentivos na região de Pernambuco. só quem estava emprestando a grana eram os holandeses. O Domingos Calabá pensa, por que diabos eu estou lutando contra os holandeses? Entende a lógica agora, Maria Alice? Beleza? Sim. Fechou? Tá, vi que você entendeu. Travou, mas entendeu. Coloca um presão na conta, por favor. não bota submissídeo. Qualquer grande... Eu tenho submissídeo. Também tem, por isso que eu estou falando não, Colote. Horroroso. Acho que todo mundo tem. Tá indo para o YouTube, né? Caramba, não é ruim mesmo, tá? Mentira, né? Não, mas é. Então, galera, vamos lá. Qualquer grande questão aqui do Domingos Calabá. O Domingos Calabá, ele, ao invés de continuar se defendendo dos holandeses, ele vai trair os portugueses. Ele vai pegar os planos de defesa das tropas portuguesas e vai esplanar para os holandeses. Entendeu? Vai dar a planta para os holandeses. Aí, os holandeses, sabendo como os portugueses se defendiam, conseguiram fazer o quê? Invadir o Nordeste brasileiro. Então, foi... Domingos Calabá foi um agente infigurado durante anos. É, não vou dizer infiltrado porque ele não era holandês, né? Sempre desconfiei dele, professor. Quando eu olhei para a cara dele, ele me olhou para mim e falei, cara, safado. É, digamos que ele não era um agente infiltrado, mas ele virou a casaca, né? Então, ele foi lá, se desnoviou, digamos assim, os planos dos portugueses, aí os holandeses conseguiram invadir o Nordeste brasileiro. Deixa eu botar o nome aqui do sujeito, só para vocês... Domingos Calabá. Caraca, esse dia está rápido. É, mas... Mais ou menos. Aqui o homem, Domingos Calabá. Professor joga logo, cara. Ué, meu jovem. Ué, meu jovem. Acabou. Perdeu o respeito, é? Acabou com você não jogou malzinho? Às vezes. Não problema nenhum, eu sou um novo. É, mas problema mesmo. Joguei uma partida que demorou uma hora. Uma hora eu durmo muito. Aqui, então, Domingos Calabá, gente, ele foi durante muito tempo considerado um traidor, porque, assim, de fato, ele traiu, né? Se ele está lutando pelo lado português, entrega para os holandeses, ele traiu. Então, muito tempo considerado um Domingos Calabá, um traidor, traidor, traidor. Mas, nos tempos para cá, os historiadores estão repensando, Será que ele era traidor mesmo? Será que ele não fez isso de caso pensado, assim? Qual a ideia? Caraca, eu acho que se os holandeses entrarem, vai ser melhor, porque a gente vai ficar aqui lutando contra os holandeses. Se a gente vencer, o que vai adiantar a gente vencer? Os portugueses vão continuar sem ajudar a gente e a gente só vai sair perdendo. Entenderam, então, a invasão, gente, dos holandeses? Entenderam o papel de Domingos Calabá? Entendi. Show de bola, então. Voltando aqui. Aqui, nós temos um mapa, eu vi que vocês estão anotando, tá? Então, vou beber um pouquinho mais de água para o tempo de vocês anotarem. Eu posso colocar, posso dizer que Domingos, olha, vou resumir, o Domingo ajudou os holandeses a invadir o Pernambuco? Pode dizer isso sim. Geralmente, eu gostei como Calabá. Só Calabá, já, já, já. Você falou, é, porque Domingos, tem gente com o nome Domingos. Todo mundo tem o nome de Domingos. É, Domingos é muito, agora Calabá é mais difícil. Tem até uns filmes aí que falam dele, tem a música aí do Chico Buar, mas enfim, vamos lá. Isso aqui é o mapa, gente. Esse é o mapa da segunda invasão holandesa, tá? Eu vou subir depois, fique tranquilo. Só para a gente não travar muito, ó, os holandeses invadiram por Pernambuco e se espalharam pela região Nordeste. Enquanto vocês anotam, eu vou perguntar para vocês. Gente, quem é que administrava o Nordeste holandês? Quem administrava? Os holandeses. Sim, mas através do quê? Da companhia de comércio das lindas. Exatamente, da UIC. Não se esqueçam essa tal de UIC. Aqui, ó. Não se esqueçam. Eu ia falar o dinheiro. Eu ia falar o dinheiro dos holandeses. Não, não. A UIC era a empresa, entre aspas, responsável pelo controle do comércio, administração, do comércio de cana e do próprio Nordeste brasileiro, conforme os holandeses estavam dominando o nosso território. Tá bom? Então, uma empresa aí que junta tanto os interesses do governo quanto os interesses particulares, gente que patrocina, por aí vai. Tá bom? Professor, fala para mim, Marilice. Esses slides, eles estão no site do somatório? Estão, não. Eu coloquei na parte de questões e aí semana passada o sistema disponibilizou uma outra parte de inscritos materiais e eu lancei lá hoje, tá? Dá uma olhada lá. Eu lancei... Beleza? Eu lancei outro slide também lá, se vocês quiserem adiantar. Quem me chamou? Foi rir? Foi. Fala para mim. Depois, tu vai colocar mais daquelas atividades que dão ponto? Vou, vou com certeza. Essas atividades aí que eu coloco em PDF também vale ponto, tá? Só não está no site, mas vale ponto. Vale ponto mental. Tudo vale ponto. Gente, qualquer atividade vale ponto. Qualquer coisa vale ponto. O negócio é fazer. O que vocês fazem... Vocês fazem... Eu vou mandar depois para a plataforma algumas outras atividades para daquelas que vocês marcam e já sai o resultado, né? Essa que você está falando, automática. Eu sei que é boa, até. É, mas essa aí é complicada. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar para cá. Tá bom? Não se esqueçam da Companhia das Índias. Não se esqueçam que os portugueses... Portugueses, não. Os holandeses invadiram a primeira Bahia e não tiveram sucesso, mas depois eles conseguiram invadir o Nordeste. E aí, meus jovens? Os portugueses estavam como... Caramba, não deu ruim. Os holandeses vão me cobrar. O Manuel ali do exemplo está desesperado pensando, caramba, os portugueses vão confiscar meu engenho porque não tem dinheiro para pagar. Porque você acha que o Manuel paga imposto? Não é um dinâmico, não, é um caloteiro. Ele nunca se preocupou em pagar um centavo para os holandeses. Ele pegava o dinheiro, investia lá no engenho dele. Vocês acham mesmo que os holandeses iam vir lá da Holanda para cobrar imposto para o Manuel? O Manuel estava lá como? Estou pegando o dinheiro, estou gastando, e nunca vou pagar isso. O máximo que o Manuel faz é pegar a produção dele de cana e dar para os holandeses. Ele tem que fazer isso mesmo. Agora imposto mesmo. De dinheiro emprestado, ele não está nem para pagar. Agora ele está desesperado porque os holandeses começaram a chegar ali na região. O bicho está pegando. Mas qual é a grande questão, gente? Os holandeses, depois que eles assumem e se espalham ali pelo Nordeste, eles vão enviar um homem chamado Maurício de Nassau para organizar, para ser o chefe da UIC. Deixa eu botar aqui. Maurício de Nassau. Claro que o nome dele não era Maurício. Esse aqui é o nome dele. É o nome mais complicado. É o nome aportuguesado do rapaz. mas o nome dele, sem ser em PT-BR, acho que era Maurício de alguma coisa. O que? Maurício? É. Maurício. Deixa eu ver se é o nome dele aqui em PT-BR. Mas não sei o nome dele em PT-BR, não é verdade? Se vocês tiverem curiosidade, procurem, porque todo mundo conhece ele como Maurício de Nassau. Tá? Maurício de Nassau, gente, ele era o nobre. Uma pessoa bem... Alguém mandou um chat. Qual é, Gabriel? Um amigo importante pra caramba, tá gastando o cara. Que horror. Ó! Onde Maurício de Nassau se éguem. Caraca, Maduro. O cara é bravo. Enfim, Maurício de Nassau, gente, ele veio aqui pro Brasil com qual objetivo? Liderar a WIC, né? A companhia de comércio. Não é qualquer um, né? O cara era, digamos, o líder do Brasil holandês. E o Maurício de Nassau, ele tomou algumas medidas que surpreenderam os portugueses. Primeiro de tudo, ele respeitou a propriedade do senhor em Rijém. Então, o Manuel ali, que estava enlouquecido, achando que os holandeses iam tomar tudo, os holandeses não tomaram nada. Eles foram, organizaram, viram, calma, o Manuel tá me devendo. Mas, ao invés de ele chegar lá e tomar a propriedade, ele só tomou nota, né? Sei que tu tá me devendo, tá? Mas, assim, não tomou nada. Então, o Manuel já tá pensando, pô, é que não foi tão ruim pra mim, né? Não perdi nada. Mais do que isso, os holandeses continuaram emprestando dinheiro pros senhores de engenho. Então, não tomou o engenho do Manuel e chegou o Manuel, olha só, toma uma grana aí, sei que você tá com problema financeiro e continua produzindo cana pra mim. Agora, eu tô perto de você, eu vou saber exatamente quanto você vai produzir. Aí o Manuel pensa, pô, não paguei. Pô, que beleza. Vem Holanda, vem Holanda. Não paguei, ainda recebi mais dinheiro. Então, o Manuel tá começando a achar que os holandeses entrarem e não foi exatamente uma ideia tão ruim. Mas tem um problema da tolerância religiosa, né? O Manuel tá pensando, caraca, será que eu vou poder louvar os santos e tal? Os holandeses não se importaram, falavam, cara, louva quem você quiser. Isso não é problema meu. Eu tô aqui pra saber de cana. Tu quer louvar santo? Quer louvar quem você quiser? Fica à vontade, vai fazer a sua missa. O que você precisa fazer é produzir o quê? Cana. E aqui tá o dinheiro pra você produzir. Aí, os senhores de engenho fizeram um acordão com os holandeses, falaram, não, beleza, show de bola, pra mim tá ótimo. Então, os senhores de engenho estavam desesperados com a invasão dos holandeses e se beneficiaram com as invasões dos holandeses. Essa aqui é a grande, sei lá, bizarrice do negócio, sei lá, se é essa palavra. Mas esse é o grande porém. Então, Manuel, ele tava desesperado à toa. Essa é a verdade. Porque os holandeses, eles não estavam querendo saber de catolicismo, eles queriam dinheiro. E o Manuel, produzindo cana, é capaz de gerar lucros pros holandeses. Além disso tudo, gente, eles vão criar... Oi, pode falar pra mim. Eles se beneficiaram, os senhores de engenho, não continuam a mesma coisa? Ganhavam dinheiro e produziam. É, mas agora os holandeses estão ali do lado, né? Você pode negociar melhor. Entendeu? E os empréstimos continuam. Ainda tem outra coisa, Lucas. os holandeses, eles vão criar o primeiro órgão da história do Brasil na tentativa de administrar o Brasil dentro do nosso território. Porque os portugueses, eles tentavam administrar o Brasil lá de Portugal. Fala lá de Portugal. Os holandeses não, eles estavam aqui. Eles vão criar um órgão conhecido como Câmara dos Escabinos. Fala aí, então. Onde o Maurício Nassau reinou? É reinou? Governou, que é melhor. Governou. Só em Pernambuco? Não, não. Ele era responsável por todo o Nordeste holandês, mas ele estava situado em Pernambuco. Bom? Eu vou mostrar o mapa aqui, novamente. Toda essa região aqui, ó, Laranja, era o território ocupado pelos holandeses. E ele, como chefe da UIC, era o responsável pela administração. Então, de Pernambuco, a... Sergipe, Maranhão, Fortaleza, isso aí. Beleza. Vou só anotar algumas características do reino dele, que com certeza cai. Beleza. Não, cai. Cai sim. Atenção ao Maurício de Nassau. Alguém falou aqui, ó, holandês mais desconstruído. Juliana, o holandês quer dinheiro. O holandês quer dinheiro. Se ele acha que vai ganhar dinheiro não cobrando a dívida e emprestando mais, ele vai emprestar. E foi exatamente o que aconteceu. Tá bom? Professor. Fala pra mim. Então, quando os 70 navios vieram pra cá, quem estava na liderança assim da UIC era o Maurício de Nassau? Ainda não. Ele vem depois. Ele era um nobre. Ah, ele vem depois. Ele era um funcionário nobre que participava disso tudo. mas ele vem liderar depois. Tá bom? Tá, entendi. Beleza. Bom. Só pra anotar algumas carteirísticas. Ou só as coisas mais importantes. Não vou tirar, não. Eu tenho que falar ainda alguma coisa. Então, os holandeses, gente, eles vão criar um órgão chamado Câmara dos Escabinos. O que é Câmara dos Escabinos? É um órgão administrador do Nordeste Brasileiro no Brasil. Nem os portugueses tinham feito isso. Mas quem vai ocupar a Câmara dos Escabinos não são só os holandeses. São os holandeses, porque eles são líderes, mas também os senhores de engenho. Então, além de não pagar, além de não ter confisco, além de ganhar dinheiro, o Manuel ainda ganhou cargo público. Olha que maravilha. Governando do lado dos holandeses. Caraca, show de bola. Vem a Holanda. Então, gente, os senhores de engenho, não todos, claro, mas a maioria deles apoiaram a presença dos holandeses. Não foram contra, não causaram problemas, porque eles poderiam causar problemas. Os holandeses invadiram, eles poderiam se unir para expulsar os caras, mas eles não fizeram isso, porque era muito benéfico para eles. E mais duas medidas do Maurício de Nassau. Ele urbanizou o Recife. Vocês aí que gostam de viajar, que eu sei que viajam constantemente para Londres, para a Grécia, vai dar um rolê lá no mar Mediterrâneo, se tiver tempo, vão no Recife, que o centro de Recife foi urbanizado pelos holandeses. É bonito lá o centro de Recife. É, bem bonito. Ou podem continuar viajando para as Bahamas, se vocês quiserem, mas... Deixa eu botar aqui para vocês a história. É muito bonito. Para quem gosta de história, né, gente? Vamos combinar, né? Quem não gosta, aí é um negócio meio chato. Eu... Estavas na cara deles, essa pessoa. Eu aparentemente gosto de história, né? Então, eu me divirto com essas coisas. Será que eu gosto? Será que eu gosto? Aparentemente gosto. Então, gente, esse centro histórico aqui de Recife, ele foi... Claro que não assim, né, gente? Por favor. Mas o centro histórico de Recife, ele foi modernizado, urbanizado, melhor dizendo, na época dos holandeses. Além disso, os holandeses foram os primeiros a trazerem artistas europeus para o Brasil, tá? Os portugueses nunca tinham feito isso, os portugueses nunca tinham urbanizado coisa nenhuma, os portugueses nunca tinham emprestado dinheiro nenhum, os holandeses estavam fazendo tudo isso, então, viva a Holanda! Então, os senhores de engenho adoraram a presença dos holandeses no Brasil. Aqui, gente, nós temos algumas obras... Deixa eu mostrar para vocês. Mas que é depois. Não é o Debrick que veio, não. Cadê, gente? Tinha umas obras aqui muito bonitas no Brasil holandês. Cidade de Maurício, em homenagem ao Maurício de Nassau. Você, vista de... Apareceu até na minha prova do Brasil ano passado. Não, para que não, retrasada. Debrick vem depois. Vamos lá, galera. Então, acho que vocês entenderam a administração de Maurício de Nassau. Tranquilo? Acho que vocês conseguiram... Oi. Pode repetir sobre a Câmara dos Escabinos. Tá. A Câmara dos Escabinos, ô Lucas, era tipo um órgão público responsável por administrar as posses holandesas no Brasil. Era tipo um órgão de administração, sacou? Só que não era o culpado só por holandeses, era o culpado também para os senhores de engenho. Então, os senhores de engenho que não tinham nem poder político, quer dizer, eles tinham poder político, mas agora eles vão ter ainda com os holandeses. Então, para eles, está bom. Bom, então, tudo bem, tudo muito bem. Maurício de Nassau... Tá tranquilo. Maurício de Nassau, as pessoas gostavam. Porém, tinha um grupo que não gostava do Maurício de Nassau. Vocês imaginam quem seja, gente? Quem não gostou do Maurício de Nassau? Os portugueses? Não, os portugueses estão adorando ele. Fica, Maurício. Indígenas? Os indígenas? Não, não queriam indígenas, cara. Não, mas tal, não é. Tá, vai lá, vamos lá, Galilão. Os povos indígenas? Os escravos? Ah, os escravos não vão gostar de ninguém que está mandando neles, isso é óbvio. Mas assim, o Manuel, mais do que isso, pense em grande. Quem não estava gostando do Maurício de Nassau? Os espanhóis? Os espanhóis? Os holandeses, gente. O governo da Holanda. Por que o governo da Holanda não estava gostando dele? Pense. É, por exemplo, meu território é esse, vocês foram para esse lugar, vocês querem deixar esse lugar aí na Nova Holanda? Ué, vamos, volta. O problema não é ser a Nova Holanda, o problema é o seguinte, o governo da Holanda fala o seguinte, o Maurício de Nassau, olha só, você está governando, beleza, tranquilo, mas, cara, eu estou vendo que enquanto você está governando, a dívida dos portugueses está aumentando absurdamente. E você não vai cobrar nada, meu filho? Você vai deixar os portugueses darem calote? Eu estou vendo que enquanto você está governando, o que a gente podia arrecadar de dinheiro, a gente está arrecadando menos, porque você está afrouxando com os portugueses. como assim, cara? Você não está lá para ser amigo dos portugueses, você está lá para administrar a posse holandesa no Brasil. Qual era o argumento de Maurício de Nassau? Ele falava o seguinte, olha só, se eu apertar os portugueses, se eu começar a cobrar o que o Manuel me deve, se eu começar a cobrar o que o senhor de Engenho me deve, eles vão ficar o quê? Revoltados, e eles vão tentar nos expulsar. Então, é melhor, é melhor, diz o Maurício de Nassau, que a gente continue lucrando menos do que a gente previa e a gente mantenha os portugueses sob controle, porque os portugueses estavam sob controle, do que a gente chegue lá de maneira radical, comece a cobrar, comece a confiscar, e aí o Manuel, os senhores de Engenho igual a ele, vão se revoltar e vão expulsar a gente de lá, ou vão nos arriscar uma guerra violenta. Então, o Maurício de Nassau falava fazer sentido, na verdade, os portugueses estavam felizes, ele conseguia ter a grana lá dele, não tanto quanto talvez pudesse, mas conseguiria ter, mas o governo holandês não aceitou, o governo holandês inclusive acusou o Maurício de Nassau de corrupção, falando que ele estava pegando parte da grana e metendo no bolso dele. Fez o quê? Expulsou o Manuel expulsou o Maurício de Nassau do governo da UIC, então ele foi expulso do governo, digamos assim, ele foi expulso por, alguém mandou chat, deixa eu me ver, nem indígenas, nem espanhóis, os holandeses, ele foi expulso, ele foi expulso por quê? Por ser considerado, digamos assim, benevolente demais para os portugueses, por não conseguir, digamos assim, captar tanta grana quanto os holandeses desejavam. Os holandeses fazem, no lugar do Maurício de Nassau, enviam um novo grupo de pessoas para chefiar o IIC. Esse grupo de pessoas fez tudo o que o Maurício de Nassau disse para não fazer. começou a cobrar os portugueses, começou a pressionar os portugueses, começou a perseguir o catolicismo na região e começou a ameaçar os portugueses de fazerem o quê? De tomar as propriedades dos portugueses que estavam devendo. O que os portugueses vão fazer, gente? Querra! Querra! Exatamente, os portugueses olharam e falavam, claro que não, vão se unir e vão tentar expulsar os holandeses. Expulsa! É, então o Maurício de Nassau avisou, ele avisou, não ouviram ele, gente, ele foi expulso do governo em 1944. Em 1945, ou seja, menos de um ano depois, você vai ter insurreição pernambucana. O que foi insurreição pernambucana foi a foi a revolta dos senhores de engenho, dos moradores ali, principalmente de Pernambuco, contra o domínio holandês do Nordeste brasileiro. Então, o Maurício de Nassau falou, se vocês forem cobrar esses caras, esses caras vão se revoltar. Os holandeses cobraram esses caras, os caras se revoltaram, gerando-se insurreição pernambucana. Dúvidas sobre insurreição pernambucana, gente, ou não? Estou notando sobre quando aconteceu e por quê. Sobre quando aconteceu insurreição pernambucana? Estou notando quando aconteceu e por quê. Show de bola. Eu vou mandar o slide aqui, mostrar para vocês. Calma aí. Fica mais fácil. Ó. Esse slide aqui, que eu vou mandar para vocês, ele vai dar um resumo melhor da insurreição pernambucana. Então, por exemplo, eu coloco aqui as medidas do Maurício de Nassau e coloco aqui que o Maurício de Nassau ele é afastado em 1644. Tá bom? Ó, foi o que eu acabei de comentar com vocês. E o que vai acontecer? Depois que o Maurício de Nassau ele é retirado do governo, a administração holandesa fica mais dura no Brasil, eles começam a investir menos e a cobrar mais, e os senhores de engenho fazem o quê? reagem a isso em 1945, como eu já comentei com vocês, e iniciam um processo de expulsão dos holandeses conhecidos como a insurreição pernambucana. Eu tenho aqui também... Eu queria ser muito o Maurício e falar eu avisei. É, mais ou menos isso, eu avisei. Eu fiz aqui uma tabelinha para a gente para ajudar sobre as principais revoltas do Brasil-colônia. E aí, vocês podem, ao estudar, vem aqui, a insurreição pernambucana, só para lembrar, onde aconteceu? Bom, Pernambuco, né? A insurreição pernambucana, porque a galera se revoltou, porque os holandeses estavam explorando. Qual foi o ano de 1640 até 1649? E aqui eu coloquei todas, não, mas as principais grandes revoltas do Brasil enquanto Polônia. Isso aqui é muito útil, gente. Tem outras revoltas, tem outras... A insurreição começou em 1640, né? Então Maurício saiu do governo em 1639. Não, Maurício de Nassau saiu em 1444, mas em 40 você já tinha o início das insatisfações, justamente porque a galera do Orlando já estava enchendo a paciência, entendeu? Maurício de Nassau estava ali, Ele saiu em 1640 e a revolução começou em 1640. Maurício de Nassau. Olha só, a insurreição pernambucana ela vai se dar quando os holandeses, os holandeses não, quando os portugueses, insatisfeitos com a maneira de... da cobrança dos impostos e o aumento da fiscalização, eles começam o quê? A se revoltar contra os holandeses, tá bom? Esse foi o principal motivo, ou seja, a revolta em relação à exploração da situação dos portugueses no território. Aqui, gente, na questão da data, foi só um erro de digitação, tá? É 1645. Então, vou arriscar aqui para vocês não se confundirem. Vou mandar esse pedaço. Eu me perdi quase disso. Tá, percebi agora. Tá tranquilo. 1645. Tá bom? Foi só um erro de digitação. Fiquem tranquilos. Tá? 1645... Nossa Senhora! Que coisa horrível! 1645. Tá? 1645 vai começar a inserção pernambucana. E por que que ela começou? Porque os portugueses indignados... Presta atenção. Os portugueses indignados com o aumento da cobrança de impostos e com a possibilidade de confiscos dos seus bens vão pegar em armas para expulsar os holandeses. Entenderam, gente? A principal motivação da inserção pernambucana, sim ou não? Galera, entenderam mesmo? Tranquilo? Foi só um erro de digitação ali na data, tá? Porque é muita coisa. Também. Depois eu vou ajeitar para mandar para vocês. Fiquem tranquilos. Bom, moral da história é o seguinte, gente. Quando? 1649. Obrigado. Qual foi a moral da história, então? Vários conflitos estabelecidos... Não cobra para os portugueses. Não cobra. Não pode cobrar o nosso tesouro para os portugueses. É, não pode cobrar porque vocês estão me devendo, tá? Mais ou menos isso. Por que eu estou te devendo? É, mais ou menos por aí. Então, galera, liderados por um grande senhor de engenho, o João Fernandes Vieira, e também com apoio de alguns índios, também de tropas ligadas a um africano liberto, ou seja, um ex-escravo, você tem a junção desses elementos e aí, depois de uma série de conflitos, os holandeses são expulsos do Brasil. Tá bom? De novo. De novo. Mas agora os holandeses vão ser expulsos, digamos assim, de maneira permanente. Mas qual é o grande problema, gente? Preste atenção nisso. Os holandeses são expulsos. Mas nada impede dos holandeses voltarem, certo? Nada impede. Eles podem montar lá os seus navios e voltarem. Só que Portugal não quer que os holandeses voltem, logicamente. Eu vou explicar depois com calma um caô que deu lá na Europa para vocês entenderem melhor. O que os portugueses fazem? Os portugueses estabelecem um acordo com os holandeses, falando assim, holandeses, vamos fazer o seguinte, vocês já estão saindo do território brasileiro, a gente está vencendo a guerra, saiam logo do território brasileiro e não voltem mais. Aí os holandeses falam, pô, beleza, a gente sai e não volta. Só que em troca, vocês vão ter que pagar para a gente uma indenização. Todo mundo sabe o que é indenização, né? Uma grana, uma multa, tá bom? Então, qual que é o papo dos holandeses? Eu vou, prometo não, eita caramba, prometo não voltar se vocês me pagarem uma multa. Os holandeses, os portugueses, então, pensam, bom, vamos pagar essa multa para os holandeses, né? Vamos pagar essa indenização. Fala aí, então. Por quê? Ah, tá, porque a multa é levantada. Vamos pagar essa multa. Só que os portugueses, gente, eles não tinham dinheiro. Por que os portugueses não tinham dinheiro, gente? Fala aí para mim. porque eles gastavam, porque, primeiro, eles tinham empréstimo, os holandeses davam empréstimo para eles para eles conseguirem fazer a produção do açúcar. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu reformular a pergunta, então, talvez tenha ficado confuso. Os holandeses foram embora, estavam indo embora. A coroa portuguesa, o rei de Portugal, estava negociando com os holandeses. Falou, holandeses, vão embora, cara, já estou perdendo a guerra. Os holandeses falam, beleza, a gente vai embora e não volta mais. Fala para o rei de Portugal. Porém, vocês precisam me pagar uma indenização. Gente, Portugal, o rei de Portugal tinha dinheiro? Sim ou não? Não, porque tinha ocasionado na recente a invasão em Ibérica. Exatamente. A invasão em Ibérica. Exatamente. Os portugueses, rei de Portugal, não tem dinheiro porque estava sendo invadido pelos espanhóis. Há pouco, tempo atrás, em 1640, a União Ibérica, vou subir, vou voltar para cá para vocês não se perderem. A União Ibérica foi de 1580 a 1640. Em 1640, os espanhóis são expulsos de Portugal, está bom? Os portugueses finalmente conseguem expulsar os espanhóis. Como? Com a ajuda dos ingleses. Os ingleses chegam com a grana e ajudam a expulsar os espanhóis. Então, graças ao fim da União Ibérica, os portugueses estão devendo uma grana preta para os ingleses. Está claro isso ou não? Beleza? Sim. Show de bola, então. Vamos descer aqui. aqui, gente, no fim do Nordeste holandês, das invasões holandesas, qual é a grande questão aqui? Os portugueses, os reis de Portugal, querem expulsar os holandeses. Os holandeses pediram mais grana. O que os portugueses vão fazer, então? Pedir dinheiro emprestado de novo para os ingleses. Então, vamos pegar esse dinheiro com os ingleses e vão pagar para os holandeses saírem do Brasil e se comprometerem a não voltar mais. Ficou claro isso ou não? Sim. Então, olha a situação de Portugal, gente. Portugal ficou dominado de 1580 a 1640 pelos espanhóis. Nessa dominação, perdeu o controle do Brasil. Nessa dominação, perdeu o controle de vários territórios da África e perdeu o controle de vários territórios da Ásia. Quando expulsaram os espanhóis, precisavam de dinheiro emprestado da Inglaterra e, para expulsar os holandeses do Brasil, precisaram de dinheiro emprestado da Inglaterra. Moral da história, como é que Portugal está economicamente? Ferrado. Está claro? Portugal está ferrado para não falar coisa pior. Está bom? O que passou na cabeça de vocês. Portugal está ferrado economicamente. Ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Portugal olha ao redor e pensa, o que eu vou fazer? O meu exército está ferrado, estou devendo dinheiro para caramba para a Inglaterra e não tenho de onde gerar dinheiro. Só existe um lugar, diz os portugueses, o rei de Portugal, que eu consigo explorar para conseguir uma grana. Que lugar é esse, gente? O Brasil. O Brasil. Brasil. Então, depois da União Ibérica, com a expulsão dos holandeses do Brasil, Portugal vai tentar de qualquer maneira aumentar a exploração do território brasileiro. Porque o Brasil é o único lugar, é a única colônia com capacidade de dar lucro para Portugal para que Portugal continue existindo. Porque tem um perigo de que Portugal não existir mais. Percebam só, os caras estão sem dinheiro, estão sem exército direito, estão devendo para todo mundo. Há um perigo real de Portugal a qualquer momento deixar de existir. Então, Portugal olha para o Brasil e pensa, cara, vamos segurar o Brasil de qualquer maneira. A gente não pode perder o Brasil. O Brasil não pode se tornar independente. E aí, os portugueses vão aumentar o quê? A exploração do território brasileiro. Então, olha só, uma das consequências da União Ibérica é o aumento da exploração do território brasileiro. Vou falar com mais calma daqui a pouco. Período do Ouro. É, Período do Ouro daqui a pouco. É. Olha, eu botei aqui uma batalha que foi importante, que foi a Batalha dos Guararapes, mas isso aqui acho que não é muito relevante para a gente, não? Mas quem for fazer, quem estiver interessado em concurso militar, dá uma lida, tá? Dá uma lida nessa parte, porque é aquele tipo de coisa que, às vezes, cai em concurso militar que você precisa saber que existiu. mas, só para dar uma citada, duas batalhas... Eu não acho, professor. Não, isso não. Isso não vai te cobrar nada específico da Batalha dos Guararapes, não. É. Tá bom? Mas, mas, quer dizer, não vai cobrar, pode cobrar, não sou adivinho, porém, tradicionalmente, ele não cobra, tá? Mas, só para a galera aí ficar atenta, duas batalhas importantes aconteceram, tá? A Batalha do Monte das Tabocas e a Batalha dos Guararapes. Essas duas batalhas foram as principais batalhas do conflito e acabaram com a vitória dos portugueses. Aí, os holandeses sabiam que não ia mais nem ser a guerra, mas também não queriam sair daí. É mais ou menos aquilo. Eu caio, mas caio atirando. Então, vou ficar aqui até dar o prejuízo para os portugueses. Os portugueses costuram acordo e pagam para os holandeses uma grana pesada para eles irem embora e não voltarem mais. De fato, eles não voltam mais, tá? Portugal passa a dever mais ainda para quem? Para a Inglaterra. Ficou claro, gente? Portugal está todo endividado. Todo endividado. E o pior, e o pior, gente, qual era a principal atividade econômica da Holanda no Brasil? Contação de cana-de-açúcar. Ah, está muito bem. Muito bem. Qual é a principal atividade econômica de Portugal no Brasil? Plantação de cana-de-açúcar. Café. Para o café. Aqui é a cana. Essa época é a cana. Tá bom? Café depois. Ó, cana. Tudo cana aqui. Aqueles portugueses, o que os holandeses vão fazer? Eles, ao saírem do Brasil, eles vão pegar várias mudas de cana, vão lá para as Antilhas, para as ilhas na América Central, que é pertinho do Brasil, vão começar a fazer o quê? Plantar cana para competir com o comércio de cana dos portugueses. Então, além deles ganhar uma grana preta dos portugueses, eles vão pegar essa grana para investir mais plantação de cana para fazer concorrência com a cana portuguesa. Ou seja... Espanha. Não esquece Espanha, pelo amor de Deus. Não, Espanha não. Holanda só queria plantar cana. Só queria cana. Querem dinheiro, exatamente. Querem dinheiro. Mergulhado em uma forte crise, o projeto de Portugal era explorar o máximo as riquezas do Brasil, o açúcar. Quando saíram do Brasil, os holandeses levaram do Brasil mudas de cana de açúcar e plantaram nas Antilhas, criando uma forte e destruidora concorrência para o açúcar brasileiro. Resultado, uma queda de cerca de 50% dos preços do açúcar no Brasil. Ou seja, Portugal está com um problema sério para resolver, porque ele não consegue nem mais ter dinheiro suficiente para competir contra o comércio de açúcar dos holandeses. Está bomba, Portugal? Está não. Está ruim. Está muito ruim. Mas vocês entenderam o que é o que importa para a gente nesse negócio todo. A aula termina três e meia, certo? Certo. Já estava aqui pensando em fazer a mesma bobagem que eu tinha naquele dia. Ainda bem que não rolou. Bom, gente, o Nordeste holandês, então, foi para a conta. Era isso que eu queria falar para vocês. A gente não precisa mais se alongar em relação a esse assunto. Acho que fomos bem, caminhamos bem, falamos da revolta, falamos sobre por que a galera foi expulsa. eu acho que a gente pode já passar, falamos das batalhas dos Guararapes. Vou falar dessa partezinha aqui, calma aí. Essa partezinha aqui que eu ainda não falei, mas que dá tempo de fazer. Só um momento. A batalha dos Guararapes? Esse é o comitê, rapidinho. Não é isso não. Professor, não tem exercício na bochila sobre o Nordeste holandês, não? Tem, tem sim. Vou passar para vocês. Eu acho que tem, vou dar uma olhada lá. eu queria só terminar essa parte aqui. Consequências para o Brasil. Portugal assina para o Holanda o Tratado de Paz de Haia, falamos de acordo, onde o Portugal tem que pagar uma pesada indenização. Já falei disso para vocês. A Holanda começa a plantar açúcar para fazer concorrência ao açúcar brasileiro. Também já falei isso para vocês. Oi, fala para mim. Aqui, mas o açúcar da Holanda era refinado, por isso que ferrou mais com o Brasil. mais ainda. Ainda tem isso, Matheus. Ainda tem isso. Tem o fato da Holanda plantar e fazer concorrência e tem o fato do açúcar holandês ser melhor. Então, Portugal toma na cabeça bonito. É isso aí, cara. É isso mesmo. Como falei para vocês, dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, porque Portugal pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra para expulsar tanto os holandeses quanto os espanhóis. E, Portugal perde um monte de dinheiro na África, perdão, dinheiro não, um monte de território na Ásia e na África enquanto esteve dominado pelos espanhóis. Talvez eu comentei com vocês, Portugal aumenta a exploração do Brasil e está precisando, de alguma maneira, conseguir lucros que não tem mais. Portugal cria, então, preste atenção nisso, gente, o Conselho Ultramarino que é uma tentativa de criar um órgão público para administrar melhor as posses portuguesas fora de Portugal, então, ele cria um órgão para tentar controlar as posses no Brasil, na África, na Ásia, isso também é uma consequência da... Desagradável. Toda essa situação e também cria-se a Companhia de Comércio do Maranhão e do Brasil, com o objetivo de controlar, monopolizar a exploração econômica do território brasileiro. A Holanda não criou a UIC para controlar o comércio, Portugal cria a Companhia de Comércio do Maranhão para também tentar controlar o comércio no Brasil. Mas, esses são assuntos para um próximo momento. Eu vou deixar que vocês copiarem o que vocês acharem é melhor. Minha coluna está doendo, eu estou velho, então, vou abaixar aqui um pouquinho, vou estar com jeito de relaxar aqui, mas faz o quê? Enquanto vocês estão copiando aí, o que vocês quiserem, eu vou... ver os exercícios aqui para a gente fazer. Só um momento, por favor. Você pode colocar só a data que aconteceu essas consequências? já bem registrada aqui. Data de quê? Reconsecer as consequências depois que a Holanda saiu. Ah, tá, entendi. Por exemplo, a perca das várias possessões na África e na Ásia. Isso aqui foi ao longo de todo o domínio dos holandeses. Os holandeses em relação ao Brasil e dos espanhos em relação a Portugal. Agora, se você quer as datas precisas, por exemplo, do tratado e tal, eu posso até pegar para você depois. Mas já te falei, não se preocupa com data, tá bom? Data, se você quer se preocupar com data, se preocupe com data de coisas relevantes. Essas coisas assim, miúdas, não caem datas, tá? Mas depois eu vejo para você se você... Por exemplo, provavelmente não vai cair essa data aqui. Quando que Portugal cria o Conselho Ultramarino? Não é uma coisa que eles cobrem. Mas eu posso ver. só um minuto, gente. Eu vou fazer picar esse ano. Mesmo assim, se preocupa não. Eles não... Os próprios concursos militares, mesmo, sei lá, a ESA e tal, que compra esses detalhezinhos, eles não cobram essas datas assim. Cobram algumas, tá? Mas dessa maneira, não. Então, não precisa se preocupar, não. Galera, tá geral com a pochila aí? Acho que sim. Beleza. Tá, eu tô devendo para vocês o gabarito da questão 6 e 16, tá? Eu não me esqueci. Só que eu fiz eu fiz as atividades mas acho que eu não marquei aqui. Ah, meu pai, desceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Tá louco. Acho que seria interessante, então, ao invés da gente descansar. Não, vou passar umas atividades de novo para a gente fazer mesmo e depois eu lanço o gabarito da 6 e 16. as perguntinhas aí que eu tô olhando e eu tento terminar de ler para não estar desimportante. Eu fiz as atividades da pochila, gostou, né, mas fiz a maioria delas e eu deixei o o gabarito no outro computador. Vocês preferem, gente? Vou pedir a opinião de vocês. Vocês querem fazer exercício sobre o Brasil holandês ou vocês querem que eu corrija o exercício anterior? O que vocês acham melhor? Brasil holandês. Brasil holandês. Estou de bola. Vou pegar aqui então para vocês. Vou anotando aí. Eu nem sei onde eu estou projetando. Professor, oi? Você vai botar todos esses slides lá na plataforma? Vou sim. Beleza. exercício, página 22. Página não, número 22. Vou anotar no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Exercícios. 22, tem mais. 23. São as questões, tá? O número. tá? As questões. Vou colocar algumas também mais antigas. Pode ir. Vou colocar para a gente 22, 23. vou colocar 21, que a gente vai discutir uma coisa interessante aqui sobre a pecuária. Se eu não quero. 19. Professor, qual é a página? Deixa eu ver a página. 107, 108, 109, entendeu? Tem várias. Eu vou botar um número só, porque eu só tenho um exercício de história. Da 17 em diante, tá? 17 até a 21. pule a 20, tá? E a 17 começa na página, deixa eu ver, 107. Beleza? Tem alguém aí, gente, sem a... sem a postila ou não? Está todo mundo com a postila? 17 até 26. 17 até 23. Professor? Oi? Eu estou sem a postila. Está sem a postila, Matheus? Estou. Então, eu vou copiar as questões aqui no chat para você ir fazendo. Peça, morava. De nada. Sem problema. Ó, vou copiar primeiro aqui para o... Matheus? E para o mundo que quiser, claro. Não só para o Matheus. Eu não leio as questões no meu... no meu apostila. Eu vou lendo pelo que o professor projeta para a gente. É, tem gente que prefere assim, né? E vendo. Eu passo direto. Quando o professor escreve no quadro, eu prefiro ler do quadro do que ler minha letra. Entendi. Deixa eu... Eu vou parar de projetar rapidinho, porque eu quero ver o negócio aqui. Mas já começo de novo. Já coloquei a 17 aí, tá bom? Quem é no tempo de postila, vê aqui no chat, que eu vou ver o negócio aqui rapidão. Em média, gente, nos concursos, a gente tem que demorar em média três minutos por questão. Eu vou dar quatro minutos para vocês irem se acostumando, tá bom? Mas em média são três. Então, a gente está aqui em 12, em 15 e 12, 15 e 16, eu corrijo essa. Sabe o dia que vai começar a prova da EPK? Não, não faço mais ideia, cara. Isso é bem sincero para você. Aí tem que dar uma olhada no... No edital. Fiquei sabendo hoje. É para fazer mesmo. não estou afim de ir para aeronáutica, não. Isso aqui. Faz tudo. Mas EPK você só entra no terceiro ano, tá? Se você fizer, vai ser só para... Se acostumando com a prova. Só faz para treinar. Era para... Se eu fizesse aniversário no início do ano, não daria para fazer a prova da Maria ano que vem, só que eu faço no final do ano. Aí não dá, né? Com um ano. A vida é assim. Não se preocupa, não. Já vou copiar aí para vocês, principalmente para o Matheus, que está sem a postila, a questão número 18. Caso alguém já tenha terminado. Anotem, tá? No caderno, a letra. Para se desperdê-lo. Não é questão, claro. Para se norma, mas a letra. Sou para seis, não é? Já está vendo para cinco. Não sei. As questões adequadas, eu tenho que anotar uma coisa aqui sobre as complicações de Portugal. Não sei, não entendi a pergunta, não. Como assim? O dever. Nada que você falou. O chat está no chat. Deixa eu ver. No chat eu coloquei o... Já a questão número 18. Caso você... Quem não tem a postila, vocês irem fazendo, caso vocês queiram. A página começa os exercícios de história. Tudo misturado. A página 107. 107. Obrigado. Leu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a questão 20, tá? Esqueçam disso. Não precisa fazer agora não. A gente vai fazer depois. Não dá mais o tempo aí. E foi acabando, pode colocar no chat, tá? É bom que a gente faz um controle aí, mais ou menos, depois do tempo de vocês. Vou colocar agora a questão número 19 no chat, para quem não tem a postila. Beleza, Matheus, beleza, Maria Clara. Acho que todo mundo tem a postila, né? Pelo que eu estou vendo aí, acho que só o Matheus não tem. Deixa eu copiar mais aqui. Até bi. Tem que copiar assim, gente. A gente... A gente... A gente... Outra coisa, gente Falar para vocês é extremamente importante Não ousem Copiar da internet Por favor, não façam isso Porque só prejudica vocês A gente tem que se preparar Não é para acertar tudo Acertar tudo tem que ser na prova Aqui a gente tem que errar mesmo A gente só erra A gente só acerta quando a gente erra antes Então não me venham de malandragem Não façam isso Professor O próprio Pode explicar de novo O que foi a carta de Seja Maria Eu fiquei com um pouco de dúvida Posso sim, a carta de Seja Maria Era o documento que oficializava Que oficializava a doação de uma Seja Maria Ou seja, um pedaço de terra Para uma outra pessoa Entendeu? Ou não? Entendi Então era só isso, sim? Só isso Era um documento Entendi O que é uma Seja Maria De nascimento É um documento que fala Maria Alice nasceu Valeu, valeu Já é Está escrito lá Exatamente as condições A carta de Seja Maria Nós analisamos Entendi Entendi Valeu Questão 20 Beleza Isis, Laís, Ítalo Beleza, Sara Não tem problema não Você fez? Tá bom Vou ter com a barba e o óculos Questão 20 Vou dar mais um tempinho aqui, galera Senão a gente não vai conseguir Discutir as questões assim Com calma Mas também a gente pode fazer Semana que vem A gente tem um ano inteiro A gente tem um ano inteiro ainda Para estudar Um ano inteiro, vírgula Um ano inteiro Não tem, não? É, mas não tem É, as provas são no final do ano Questão 21 Mas o EPICAR não é no metade do ano, não? O EPICAR? O EPICAR é Mas qual é a grande questão? O EPICAR você só consegue fazer E passar Se você tiver no terceiro ano Agora você vai fazer o EPICAR para quê? Desculpa Você ir treinando Sacou? O nosso objetivo é o quê? É IFE E os outros cursos do final do ano Ou do início do ano que vem Esse é o nosso objetivo Aí no meio do caminho Você já vai fazendo os outros aí Para você ir ganhando Costume de fazer prova Porque prova é costume, cara Você não tem costume de fazer Você chegar na hora e ficar nervoso e tal Aí acaba errando coisa boa Questão 23 aqui Para quem não fez Para quem não tem apostila Beleza, Daniel? Obrigado Galera Vou ali no beiro rapidinho Faz uns três minutinhos aí Quando eu voltar A gente já começa a corrigir, tá bom? Para a gente não perder muito tempo Já volto Parece que não bota fogo na sala É Fica o negócio no meu olho Enfim, foi Tchau Quem tá fogo aqui no colégio? Boa cena, cara Boa cena 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 Oi, oi. Quem que está estudando no colégio de história? Fala de novo. Ela... Estudou o quê? Que eu não entendi. Não ouvi. Você está falando que estou no colégio de Gustavo. Não, quem que você está estudando no teu colégio? Eu sou o francês. Ah, tá. É chatinho. Oi, tu não está no oitavão? Aham, eu estou junto com o Lucas. Nem parece que você está doitado. Mas que é do nome. Como tu fala? Eu sou do nome, parece que sou do setembro. É isso. Aham. Aham. Chegou, Zé. Pronto, galera. Vamos lá. Primeira questão... Deixa eu ver aqui, número 19? 17. 17, galera. Seja tudo, não vai dar tempo. A Seja Maria foi o atrativo utilizado pela coroa portuguesa para depor de recursos humanos e financeiros ao processo colonizador. Sobre o sistema de Seja Maria, a Esmarca é a alternativa correta. Ou seja, o cara está falando o seguinte, a terra foi a principal motivação... 17, ué? 17? Isso, questão 17. Doar terras foi a principal motivação da coroa portuguesa para atrair as pessoas para o Brasil. Correto? Nessas opções aí, A, B, C, D, C, enfim, essas várias. Qual que vocês marcaram, gente? Marquei a B. B? Eu também marquei a B. Eu também marquei a B. E, B, B... Alguém falou que marcou a D aí? Foi isso? Ou não? Não, foi tudo B. Acho que foi tudo B. Deixa eu botar aqui no bloco de notas, porque o projeto é para vocês e não precisa ficar lendo. Deixa eu botar aqui, quebra do bloco de notas. Galera, a gente nunca pode se esquecer do seguinte, eu já falei isso para vocês mais de uma vez, estou me repetindo, porque é importante. Portugal não tinha gente suficiente, não tinha pessoas suficientes para conseguir, digamos assim, ocupar o Brasil de maneira satisfatória. Então, tinha que ter algum incentivo para a galera vir. E, nesse caso, o incentivo era justamente a doação de Seis Marias. E aí, a questão do número B fala, a doação de Seis Marias definiu a colonização nos moldes da pequena propriedade agrícola. E aí, galera? Fale para mim. A B, a não B. Como que foi a colonização do Brasil, galera? Fale para mim. Como é que se deu o processo de colonização do território brasileiro? Dividido em terra. Seis Marias? De que maneira? Fale para mim. Dividida e doada para... Quem sabia mexer com isso? Só me mostra uma coisa, galera. Olha só. Quando eu estou projetando assim, vocês estão vendo o meu bloco de notas ou vocês estão vendo a pochila? Bloco de notas. Bloco de notas? Perfeito. Então, qual é a grande questão? O sistema de Seis Marias tinha como principal objetivo o quê? Você dividia a terra em vários pedaços, já que as capitanias hereditárias, elas não estavam, digamos assim, não estavam dando certo, né? Porque era um grande pedaço de terra. Então, com o tempo, o território brasileiro foi sendo dividido nesses pequenos pedaços. Nesse caso, a gente pode colocar a letra B. Presta atenção. Na letra E, o Seis Marias tinha plena posse de terra e o dever de torná-la produtiva. De fato, ele tem o dever de tornar produtivo. Mas não tinha o quê? O acesso, o pleno acesso à terra. Porque a terra tinha que dividir, ele devia a coroa portuguesa, etc. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Como é que está o negócio? Não quero. Tranquilo? Deixa eu andar no tempo de a gente corrigir tudo hoje. Mas, de qualquer maneira, a gente vê outro dia. Tá bom? Deixa eu ver o negócio aqui, gente. Eu estou desconfiando de uma coisa aqui importante. Só um momento, por favor. Essa questão aí que a gente está vendo, né, da Seis Maria, sobre ter a posse de terra e tal, vejam bem. Tá. No nosso gabarito, está a letra B. Está a letra B, de fato. Se vocês deram uma olhada em algum lugar e tal, está a letra B. Mas vejam bem. A letra E. O sesmeiro tinha a plena posse da terra e o dever de torná-la produtiva. De fato, gente, o dever dele era torná-la produtiva. E o Brasil, ele não foi colonizado, digamos assim, na pequena propriedade agrícola. Muito pelo contrário. O Brasil, ele foi colonizado de que maneira? Em grandes propriedades de terra, em latifúndios. Então, eu não sei se vocês viram em algum lugar, no braile ou qualquer coisa assim, mas, nesse caso, eu iria na letra E. Tá bom? O sesmeiro tinha a plena posse. Era do sesmeiro. Ele não pode vender, mas é dele. Entenderam o que eu quero dizer? E ele tem que tornar aquela terra produtiva. Ela não pode ficar ali parada. A letra B, ela fala o seguinte. Definiu uma colonização nos moldes da pequena propriedade agrícola. Não, o Brasil não foi colonizado na pequena propriedade agrícola. O Brasil tinha grandes propriedades agrícolas, grandes latifúndios. Tá bom? Uma das características da colonização do Brasil não foi a pequena propriedade, foi a grande propriedade. Foi o latifúndio, foram as grandes terras destinadas à plantação de cana, tá? Então, de fato, eu dei uma olhada que no Google tem vários gabaritos marcando a B. Eu não ia dar B, não. Eu vou na E, tá bom? Eu fiquei na dúvida entre a E e a B, só que no final, uma aqui é B. Caramba, o meu aparelho não saiu. Então, assim, eu vou dar até uma olhada no gabarito oficial para ver se ele está B ou E. Se tiver B, eu discordo, tá? Tem isso, tá? História tem isso. Às vezes que você olha o gabarito oficial, você fica... Sei não, hein? Nesse caso aqui, eu iria na letra E. Porque, assim, a D. A doação de César Maria substituiu as fracassadas de Capitanias, não seria D. Coroa Portuguesa financiou a vinda de instalação de pequenos proprietários, não seria C. Ah, o sesmeiro não tinha posse útil da terra, mas apenas devia administrar? Não, porque ele tinha posse da terra, podia fazer o que ele quisesse, desde que ele conseguisse tirar lucros e plantar cana, né? A doação de César Maria definiu a colonização nos moldes da pequena propriedade. Não, essas pequenas propriedades não existiram. Não, grandes propriedades de terra. A César Maria era pequena, mas com o tempo estava se tornando grande propriedade. Então, iria na erra. Fala. Mas, é... Eu não entendi por que que a D está aí. Eu fiquei meio confusa. Deixa eu ver a D. A D está aqui. A D, a doação da César Maria substituiu... A doação da César Maria substituiu as fracassadas de Capitanias Hereditárias? Por isso que você não entendeu? Por isso que você não entendeu? A D? É, você falou que começaram a dividir em terrenos menores, porque não estava dando muito certo, porque o espaço era muito certo, certo? Sim, de fato. Mas a colonização do Brasil não se baseou em terrenos pequenos. Não foi igual os Estados Unidos. Ela se baseou em grandes propriedades de terra. Porque essas marias não eram coisas pequenas. Não eram pequenas fazendinhas. Eram fazendas gigantes. Sacou? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Essa questão de se basear em pequenas propriedades de terra é um negócio complicado de você afirmar. Porque o Brasil se baseou em grandes propriedades de terra. Entendeu? Porque eu estou achando que o gabarito está esquisito. Porque eu não tinha que... Então, é qual é a letra? Eu marcaria a E. Entendeu? Marcaria a E. Então, as duas estão erradas, porque o sermeirão tinha posse plena da terra. É, se posse plena significa a possibilidade de vender, está errada. Agora, se ele tem a posse, no sentido dele plantar o que, no caso, o cana, e fazer o que a terra produzisse, aí é certo, porque a terra é dele. Ele não tem a propriedade, mas a terra é dele. Sacou? A terra é do Rio de Janeiro, mas é dele. É, porque está falando plena, então ele poderia vender, se fosse plena. Depende. Porque não é uma sociedade capitalista, ainda. Não é uma sociedade de compra e venda, entendeu? É uma sociedade de doação e posse hereditária da terra. Eu vou entrar no site dessa questão e vou ver qual é o gabarito oficial para passar para vocês. Eu iria na E. Eu iria na E. Entendeu? Estou achando muito estranho. Eu dei uma olhada ali, CAB. Eu iria na E. Mas, de qualquer maneira, a história é isso. Você discute para ver porque uma opção está mais ou menos correta e outra não está. Beleza, galera? Está tranquilo para todo mundo? Está de boa? Beleza. Já me passei três minutos já. Você tem aula de que agora? Um intervalo? Intervalo. Está ótimo, então. Galera, então eu vou indo, tá bom? Semana que vem a gente continua. Eu vou mandar para vocês na plataforma os gabaritos da questão 6 a 16. Beleza? Tchau. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Valeu, galera. Tem que deixar o rosto com alguém, né? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto